Quem conhece história, história universal, história da igreja, história do Brasil, vai encontrar, ao longo de todos os séculos, um tipo de pessoa, em todas as épocas, em todos os lugares, em quase todas as circunstâncias. São os traidores. Há um livro, escrito recentemente na França, há poucos anos, que o título é assim, Os Grandes Traidores da História. E vai contando os traidores por ideal, os traidores por interesse, os traidores por dinheiro, os traidores por vingança. Traidores por ideal, contava o caso de Brutus, que mata Júlio César, quando Júlio César se proclama imperador. E Brutus, que era descendente dos primeiros romanos, isso é o século I a.C., diz que Júlio César estava desviando a glória de Roma, que não era para ser feita por imperadores, mas era para ser feita por aquele senado romano, perfeito, honesto. Traidor por ideal, promove o assassinato de Júlio César. Mas o mais curioso de tudo, é que a maioria das traições tem uma coisa no meio, ou direta ou indiretamente. Está envolvido essa coisa. E essa coisa é o dinheiro. Conta-se que uma vez, Winston Churchill, famoso primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, teve que ir até uma rádio para fazer um pronunciamento. Ia ser ouvido por toda a Inglaterra. Pegou um táxi e disse, me leva até tal lugar. Entrou na parte de trás do táxi, como era costume na época, e o taxista não reconheceu quem era. Churchill já era muito famoso. Quando chegar ao lugar do rádio, onde Churchill ia fazer a gravação, Churchill perguntou para o taxista, será que o senhor me poderia esperar? Eu só tenho que fazer uma coisinha ali dentro, e depois volto, daqui a mais ou menos uma meia hora. E o homem disse para ele, senhor, infelizmente não posso. Mas por que não? Porque Churchill vai falar no rádio, e eu não quero perder um discurso dele. Churchill ficou super tomado pela coisa, tocado pela fidelidade daquele homem, mas resolveu fazer uma experiência. Ele tirou um dinheiro, uma quantidade relativamente alta, e disse, e se eu lhe oferecer esse valor? E o homem disse, por esse valor, que Churchill vá para o inferno. E Churchill chegou a essa conclusão. O dinheiro. Quem deu tanto poder ao dinheiro, a ponto dos homens se venderem dessa forma? Os homens entregam a honra. Os homens entregam, às vezes, até a própria alma pelo dinheiro. E é o pedido, é o princípio do dia de hoje, que está aqui, descrito no livro dos provérbios. Diz, o livro dos provérbios, fazendo um pedido a Deus, que não me recuses isto, não me dês nem pobreza, nem riqueza, mas concede-me o pão que me é necessário. Que bonito pedido. Será que nós teríamos coragem de fazer um pedido assim? Deus meu, tirai-me tudo aquilo que pode me fazer mal, ainda que seja riqueza, e dai-me tudo aquilo que pode fazer bem, ainda que sejam provações. Nossa, pedir nem pobreza, nem riqueza. Não significa só a pobreza e a riqueza no sentido material, dinheiro, poder, aquisitivo. Não. É abundância de qualquer coisa. Pode ser uma riqueza de prestígio, pode ser uma riqueza de dons. Eu não peço nada. Eu quero que Deus me dê o pão que me é necessário. Aquilo que é necessário para eu cumprir minha missão na terra. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, quando vai dar a primeira missão para os discípulos dele, ele diz, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Por quê? Porque essas coisas desviam o coração do homem se o homem não toma cuidado. mas alguém perguntar a padre, é muito fácil o Senhor dizer isso, sendo religioso. O Senhor não sabe como é dura a vida de quem tem que garantir o seu próprio trabalho. Eu sei bem. Todos os padres sabem bem. E os padres costumam saber melhor das coisas dos outros do que as próprias pessoas. Porque o que nós ouvimos de tantos lados, de tantas circunstâncias diferentes, dar uma tal visão de conjunto, uma tal experiência, que a gente sabe bem o quanto é duro ter que trabalhar para manter uma família. O quanto é duro ser honesto e manter uma família honestamente. O que me vai sustentar no meio disso tudo? Uma coisa. Nós não levamos sacola, nem dinheiro, nem nada, mas uma coisa nós temos que levar para onde estivermos. Eu não quero nem pobreza, nem riqueza, mas eu quero uma coisa. O que é essa coisa? É uma fé inabalável. Quem tem fé inabalável, essa pessoa adquire de Deus tudo aquilo que ela necessita. Ela rasga os céus. Ela obriga a Deus a atendê-la. Nós temos isso em tantos casos na história. Santos que passaram por situações de quase indigência. São João Bosco, que fazia dívidas, inspirado pelo Espírito Santo. Não é que todo mundo deve fazer dívidas, mas ele fazia uma dívida que ele tinha que cuidar de uma coisa para os meninos dele. E na véspera de pagar, vinha aquilo que era necessário. Nós não devemos ser presunçosos. Não devemos abusar de Deus e, portanto, fazer uma loucura esperando que Deus vai me atender. Não é isso. Mas é sem buscar nem pobreza nem riqueza. Fazendo o que Deus quer de mim, ter a certeza de que o pão, o pão da fé, e mesmo o pão material, nunca vai me faltar. E é isso que eu devo buscar no meu coração. E se eu costumo buscar demais pobreza ou riqueza, os extremos que sejam, pode ser que meu coração seja desviado e eu me torne, também eu, um traidor. um traidor da fé, um traidor da moral, um traidor da Santa Igreja Católica. Que Nossa Senhora nos livre disso e nos dê essa fé inabalável e o auxílio constante dela. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe essa liturgia. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Amém. Obrigado.